Bex e Martin estavam radiantes com a chegada de sua primeira filha. No entanto, um exame de ultrassom revelou problemas cardíacos na bebê, com apenas cinco meses de gestação. Isso levou a uma cesárea de emergência. Ao nascer, a bebê, chamada Willow, teve uma parada cardíaca, o que deixou a mãe apreensiva. Após oito minutos de desespero, os médicos conseguiram reanimá-la com o eletrochoque, um verdadeiro milagre. Willow foi transferida para a unidade de cuidados intensivos, onde recebeu um tratamento chamado hipotermia cerebral, ou terapia de resfriamento. Seu corpo foi resfriado por cinco dias para evitar danos permanentes devido à falta de oxigênio durante a parada cardíaca. Willow saiu do tratamento sem sequelas e agora leva uma vida normal. Se você torce para que Willow seja feliz, deixe um amém nos comentários. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Amém.